Eu vou na mão, quando vocês quiserem. Um, dois, três, quatro. Eu tô fazendo saber, vou saber fazer, tudo de que eu sou afins. Logo eu que crie que não crer, era o vero crer, hoje oro sobre patins. Sampa na boca do rio, o meu projeto Brasil. Perigas perder você, mamemo na deprê, chama-se um Gilberto Gil. Pode, não tá pra entender, retorna a repetir, transcende o marco dois mil. Barco desvela esse mar, delta desvenda esse ar. Não me digam que eu estou louco, é só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar. Eu sou Renato Aragão, santo trapalhão, eu sou muçulmo, sou dedé. Sou Zacarias Carim, o passado do ninho, falto viver na terra. Falto aprender a mentir, entro até numas curtidas. Minha identificação, registro geral, carece de revisão. Caracareta, tetão, isso não é legal, nem frase de transição. Sou cela canto do mar, adolescendo solar. Não pensei que é um papo torto, é só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar.